Eu sou Edson Silva do canal Vida Verde. Pessoal, preste bem atenção, eu vim aqui hoje para mostrar para vocês umas estaquinhas de pêssego, né? Então eu gostaria de estar fazendo com vocês essas estaquinhas aqui, ó. Já cortei ela, coloquei ela no aço do indubutírio, que é uma madeira mais dura um pouquinho, pessoal. Essa aqui precisa da indução de raiz. Ontem eu fiz da Madagascar, né? Então ela não precisava da indução de raiz. Agora o pêssego precisa, que é uma madeira mais dura. Então, pessoal, já plantei aqui umas estaquinhas também, ó, para a gente adiantar o vídeo. E vou plantar essas outras aqui, ó. Já furei o buraquinho dela, ó. Tudo direitinho. Eu vou plantar, eu tenho três estaquinhas e vou mostrar para vocês uma outra estaquinha aqui já, como de costume, como eu sempre faço. Eu vou mostrar para vocês uma já, o quê? E totalmente enraizada. Aqui, pessoal, eu tenho um pezinho de sora aqui, aqui, ó. Para vocês verem. Isso aqui é um baldezinho, ó, onde eu uso para plantar as estacas. Vim mostrar para vocês. Não lavei ela, pessoal, ó. Eu não lavei ela. Mas vim mostrar para vocês. Vou chegar bem pertinho da câmera aqui, para vocês verem. Eu não lavei ela, não. Acabei de tirar da terra agora, que essas estacas, elas sentem muito, né? Quando a gente... Quando a gente lava ela bem. Então, assim, para ela ficar mais tranquila um pouquinho, aqui, eu queria mostrar outra estaquinha que eu tenho aqui na terra, no saquinho aqui. Mas ela está bem pequenininha ainda, mas tudo pegadinha. Pode olhar que ela está pegadinha, já deu brotação aí, ó. Está vendo? Ela está bem pequenininha, mas está show de bola, pessoal. E agora estou fazendo esse grande plantio aqui, ó. Estou plantando mais algumas, né, e espero a saber. Essa aqui tem uns 70 dias, mais ou menos, para 80 dias. Essa outra estaquinha aqui que eu estou na mão. E estou esperando, né, que essas aqui também não demore tanto assim. Estou usando o ácido endobutírico. Olha que bacana, pessoal. De raiz chegando bem pertinho para vocês verem. E o tanto que eu fiquei num balde só, coloquei num balde só aqui, eu deve ter colocado umas 10 estaquinhas. Então, pessoal, o motivo do sucesso com as estaques é esse aqui, ó. Que eu sempre falo com vocês, planta muito. Não planta só duas, três estacas, não, pessoal. A gente mostra muito, com muita transparência. Eu só não lavei essa aqui, pessoal, para ela não sentir tanto, né. Ela é pequenininha, estaquinha de uns menos de 15 centímetros, mas está enraizadinha, né. Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá aquele like como gostei. Muito obrigado. Um abraço do Edson Silva aí. Fica com Deus.